Como desenhar um Fusca? Bem fácil, faça uma letra U virada ao contrário, de cabeça para baixo, faça outra letra U em cima menor, faça outra um pouco menor, agora você faça essa parte do retrovisor bem no meio, faça essa linha horizontal fazendo esse retângulo arredondado em pé, puxe outro e faça outro retângulo arredondado, pronto, fechou. Faça outra linha horizontal fazendo essa curva meio atrás lá do carro, pronto, faça agora essa parte tipo uma boquinha, faça o pneu tipo a letra U quadrado, pronto, faça outro, faça agora esse risco deixando dois riscos brancos no meio do pneu, a mesma coisa o outro, pronto, agora faça essa parte retângulo no meio arredondado, puxe essa linha curvada de um lado e do outro, faça agora o farol com esse tracinho em cima, ao outro lado, faça o retrovisor de um lado e do outro, faça essa linha no meio vertical, faça agora esses bancos de trás que é ali no meio em cima e os dois da frente. Depois vai fazer o volante, faça esse triângulo meio arredondado do lado e do outro, faça agora essa parte do farol, deixando dois circulos em um branco, a mesma coisa o outro lado, faça dois círculos no meio, faça essa antena do lado, agora é só pintar, pronto, vai dando o sobreamento, pronto, tá feito.